O seguinte, me despeço, Diego, na maior alegria do mundo, que é sempre muito bom falar com ele. Mas hoje, aqui no nosso programa, a gente tem diversos temas. E um dos temas que... Tô na 1. Um dos temas importantes pra gente conversar aqui é sobre fechamento de ciclos. Semana passada, a gente tava falando sobre outra temática aqui no quadro Descomplica e acabou que a gente entrou em fechamento de ciclo e topamos e combinamos de tratar esse tema de hoje. Então, fechar ciclos pra você é um problema. Dá um ponto final naquele relacionamento que já não te faz mais feliz, é um tormento. Isso não é só pra relacionamento amoroso, não, gente. A gente também vai falar sobre outros tipos de relações trabalhistas, pessoais, não é? Aceitar que, por exemplo, você vai ser demitida ou foi demitida na empresa que você adorava. Meu Deus do céu, eu não consegui superar até hoje. Por que pra algumas pessoas é tão difícil virar essa página? Hora da gente descomplicar esse assunto. Janaína já chegou por aqui. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Fernandinha, tudo bom? Tudo ótimo. Promessa é dívida e nós pagamos as nossas. Agora, né? Semana passada a gente lembrou de como é que pode fazer pra melhor fechar ciclos. Fechar ciclos, como você disse, é muito difícil. Especialmente quando a gente tá falando de relacionamentos. Por que, Fernandinha? Porque os ciclos, eles são fenômenos que acontecem numa ordem natural. Por exemplo, uma gravidez é um ciclo. Começo, meio, nascimento do bebê. Mas vamos pensar assim, que em algumas circunstâncias essa gravidez não chega a termo. Pode acontecer um aborto espontâneo, uma coisa, uma dificuldade. Esse ciclo é difícil de ser fechado, porque acontece de forma abrupta, porque é interrompido antes da hora ou da expectativa da pessoa. E isso termina gerando algumas emoções, tristezas, raiva, frustração. Então, quando a gente fala de relacionamento, há uma expectativa de para sempre. Sim, a gente aprende isso nos contos infantis. Eles viveram felizes para sempre, né? Há uma expectativa individual do para sempre, há uma expectativa do parceiro do para sempre, há uma expectativa da sociedade do para sempre. Então, assim, o relacionamento, ele tem muitas expectativas e ideal, e que a pessoa, o ponto que não consegue cumprir, já fica frustrado. Então, é importante a gente entender que fechar ciclo de relacionamento é uma das coisas mais difíceis para que a pessoa possa lidar com isso. Lia Luft é uma autora que eu gosto muito, e ela tem um livro, Perdas e Ganhos. E ela diz assim, que a tarefa de viver nunca se conclui, e ela continua a não ser que a gente determine. Ou seja, o percurso da nossa vida depende das nossas escolhas e também das nossas ações, né, Jana? Isso, então, quando a gente fala de acontecimentos e fechar ciclo, uma coisa importante é a gente entender que nem tudo que é confortável, que está na zona de conforto, realmente é bom. Então, quando a gente percebe que a emoção, ela vincula a pessoa a um relacionamento insatisfatório, difícil, com violência, com abusos psicológicos, físicos ou emocionais, muitas vezes a pessoa está ali tão na expectativa do ideal desse relacionamento, vou tentar mais um pouquinho, vou tentar mais um pouquinho, e não consegue fechar esse ciclo. Então, é importante a gente entender que a escolha faz parte disso e que a racionalidade também é um ponto muito importante. Vida que segue. Essa frase é muito comum, né, quando as pessoas terminam as relações. Aí as pessoas costumam fazer algumas mudanças físicas. Geralmente pode mudar um visual, né, enfim, às vezes consegue imprimir um novo estilo. Se a gente não tiver bem resolvido internamente, essas coisas externas resolvem, Janaína? Elas podem resolver, mas fechar ciclo, a gente viu que tem a tristeza, especialmente se for de forma repentina. Então, a tristeza, ela é necessária ser vivida, tem um prazo para aquilo. E isso também gera uma necessidade de rede de apoio, de mudanças, de pedir ajuda, de terapia, caso seja necessário, de avaliar o que foi que foi em relação ao investimento daquela relação, também a parte da pessoa, o que foi que eu fiz, qual foi a minha responsabilidade nesse investimento. E se você está falando, é muito importante, porque tem gente que diz, mas é porque ele, é porque o outro. Mas tem uma parcela individual, né, Jana? Isso, é importante a gente entender as responsabilidades e avaliar. Então, a primeira coisa, Fernandinha, quando a gente fala de fechar ciclo, que eu peço lá no consultório é para a pessoa fazer uma carta. Não é para entregar o outro, não. É para que ela possa fazer uma carta, para ela entender o que foi que ela, porque ela se apaixonou por aquela parceria, se naquela parceria tem reciprocidade, tem constância, que são duas palavras muito importantes para o relacionamento, constância e recíproco. Por quê? Porque a pessoa que é constante, então ela é constantemente fiel, ela é constantemente sincera, ela tem uma constância nos comportamentos. E uma pessoa que é recíproca, ela termina fazendo também a parte dela na relação. E não fica, na balança, não fica desleal, não fica injusto, porque essa injustiça começa a gerar reclamação, raiva, pendengas e dificuldades para serem resolvidas. Tem pessoas que até saem da relação, mas ficam alimentando hábitos totalmente relacionados ao antigo parceiro ou à parceira. Por exemplo, lembranças antigas, músicas, os mesmos lugares. Aí a pessoa diz, mas eu não consigo me desvincular, terminou, a gente não está mais junto, mas eu não consigo me desvincular. Ou seja, Julaine, está seguindo o mesmo caminho, não vai levar a outro objetivo. Está seguindo o mesmo caminho, a gente sabe que a emoção, como eu disse, precisa ser vivida, porque ela não tem, não há, sabe, Fernandinha, um dispositivo na gente de não sentir determinadas emoções. Mas o nosso comportamento, ele pode ser escolhido. Então, a pessoa que fechou o ciclo e entende, ou por ela mesma, que aquela relação não era boa, porque o parceiro também decidiu fechar, então ela precisa aceitar e a partir disso, ela precisa mudar os comportamentos. Existem pessoas também que têm uma permanência naquele ciclo, porque, se não, já tentei uma vez, já tentei duas vezes, já é o meu segundo casamento, eu não quero errar de novo, todo mundo vai dizer que o problema é meu, que o problema é tomar o olhar do outro sobre si, muitas vezes, faz com que você fique naquela relação, né, Julaine? Isso, a expectativa do casamento, de seguir aquele casamento, segundo que as pessoas entendem que é bom pra você, e não que, de fato, é bom pra você mesma. Tem o ninho vazio aí? Tem. Olha só o que uma mãe, a gente está falando de fechamento de ciclos, mas não só os amorosos, não é? Isso. E aí tem os maternais, fraternais também. Bem, estou sofrendo com a ausência do meu filho, ele era o meu melhor amigo e há seis meses ele saiu de casa. Casou e hoje me ignora, mesmo online, manda mensagem de bom dia, ele me ignora, estou sofrendo muito. O que faço, por favor? Olha que mãe aflita, né, Zana? É, isso. Então, a gente estava falando que isso é um fenômeno que acontece. Então, ele chegou à idade adulta, casou, saiu de casa. E quando sai de casa, então, a mãe fechou o ciclo, sabia que isso ia acontecer, mas, de uma certa forma, pra ela, passar por isso é difícil. E quando tem um comportamento do filho, né, pelo que ela está dizendo aí, ele não está retribuindo as mensagens, ele não está tendo a constância que tinha antes, ou pelo menos nos parece, aí a gente precisa perguntar assim, mãe, ele era muito cuidadoso com você quando já estava em casa? Tinha essa mesma constância? Ou era você que ficava o tempo todo e não percebia? Porque também tem isso, né? Filho, isso, e como está em casa, fica mais fácil de estar junto, né? Isso, e agora, né, ele está sem essa constância. A gente precisa entender um pouco do comportamento dela, a priori, o seu comportamento, e entender também o comportamento do filho. É uma dinâmica muito difícil pra sair de casa, né, em relação a quebrar vincos, é cortar esse cordão umbilical. E isso, tanto pra mãe quanto pro filho, é muito difícil fazer. Quando o comportamento dos dois, eles podem ter um acordo, de só, eu não posso falar direto, eu estou no trabalho, mas final de semana eu passo aí, mas eu lembro de você, mas eu asseguro que sábado eu vou almoçar na sua casa, isso já gera um certo conforto. Então, filhos que estão assistindo hoje o programa, as mães sentem falta de vocês, então não espera a mãe ficar cobrando na mensagem, sabe? Toma iniciativa, mãe, estou passando só pra dizer que eu te amo. Basta isso, uma frase, ó, faz esse, se for um esforço pra você, faz esse esforço, tem que ser uma vez na semana. Que aí eu tenho absoluta certeza que sua mãe vai ficar com o coração em paz, porque a gente, você pode ter a sua casa hoje, a sua família, mas você sempre vai ser, viva ou não, a mãe, você vai ter a sua mãe. E essa figura materna que nós somos, né, Janaína, a gente não desliga esse papel quando eles saem de casa, quando eles caem, casam, né? E muito provavelmente esse filho, ele vai ser um dia pai, ele vai entender um pouco essa relação, porque uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a sensação de ser pai ou de ser mãe, né? Então ele vai entender um pouco. Vivo frustrada em um relacionamento que não estou feliz, mas estou com dificuldade enorme de fechar esse ciclo. Como dar o primeiro passo? Pronto, primeiro passo, então faz a cartinha que a gente falou, avalia por quem você se apaixonou, se essa pessoa continua sendo a mesma pra você, se tem reciprocidade, se tem constância na tua relação, o que é que está acontecendo que está te deixando tão infeliz. Depois disso, você pode pensar nas emoções, sabe, Fernandinha? Eu sempre pergunto, qual é a liga da tua relação? Se é o medo do novo de sair, pra tentar ser feliz, pra tentar uma nova relação, é uma liga errada, porque tanto pra você quanto pro outro, não é justo estar em algum lugar só por medo de sair, não é justo manter uma relação só porque eu não consigo, ou porque é mais confortável ficar onde eu conheço. Se é a raiva, muitas vezes a liga da relação é a raiva, aquela história de dizer assim, ele me faz raiva, mas eu gosto, também é uma emoção errada, precisa ser o amor, então presta atenção qual é a emoção que te liga ao teu parceiro. Então, pra encerrar essa primeira parte de Anaína Volta, Jorjá, teve um depoimento, Jana, e é muito legal, porque aí ela traz justamente a perspectiva de que funcionou a finalizar pra ela. Eu estive em um relacionamento de seis anos, onde eu não tinha perspectiva, mas também demorei pra criar coragem e colocar um fim. Quando, enfim, decidi, acabei reencontrando o meu primeiro namorado, olha isso. Havia namorado quando eu tinha 15 anos, no fim, hoje, formamos uma família, temos uma filha, dois cachorros, uma loja de modo infantil importada, estou na minha melhor fase. Finais são necessários. Olha que recomeço, né, Jana? E ela diz uma coisa tão importante. Oito anos depois de finalizar esse casamento, esse relacionamento de seis, ela reencontrou esse parceiro. E aí ela diz uma coisa tão importante, que eu pensei muito até que eu terminei. Então, pensar também, respondendo aquela pergunta anterior, fazer uma listinha de vantagens e desvantagens, de se manter nesse relacionamento, é muito importante. Então, ela pensou, elaborou o fim, provavelmente ela pode ter conversado algumas vezes, isso não tá bem, vamos tentar mudar isso, vamos fazer aquilo, pra não ser de forma repentina também pro outro, né? Até que os dois entenderam que não tava funcionando. Sim, não ser também não é emoção momentânea, né? É, de raiva, de impulsividade, né? Eu li uma frase esses dias, que as emoções são passageiras, mas as consequências não. Então, é preciso não estar baseado nessa emoção de agora, né, Jana? E a gente precisa entender também, Fernandinha, que se relacionamentos fossem fáceis, a terceira pessoa não chamava nós, e sim laços. Sim. Porque é mais fácil de desatar, né? Mas chama nós, porque justamente é mais difícil, é preciso ter cuidado, empatia, tolerância, então vale a pena pensar nisso. Janaína volta já, já, é a chance de você mandar a sua pergunta, desde que ele disse que tá pompando. Mas às vezes, com o exemplo de uma pessoa, né, aí você consegue se sentir contemplado também, tá? Mas aí manda a sua pergunta, o seu depoimento, que ela volta daqui a pouquinho. Isso. Ó, toda segunda também é dia de a gente dar dicas aqui de casa, né, literalmente, no Com Você. O perfil do Instagram, comandado por esse paraibando queridíssimo, o Melky Azevedo, ele é recheado de dicas. Ontem, eu tava vendo uma dica dele, como levar, sabe, hidratante, essas coisas sem derramar. Eu adorei a dica dele pra viagem, mas hoje eu vou mostrar pra vocês, sabe aquele suporte de mesa pra papel toalha?